E rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos de volta, galera, com mais um vídeo. Galera, antes de iniciar, possivelmente, como de costume, deixa seu like aí, se inscreva no canal e ajude a bater a meta aí de 4 mil inscritos ainda esse ano. E rapaziada, a gente vai ver aqui o banner. Na verdade, o banner chegou ontem, né? Esse vídeo vai estar sendo postado um dia depois, mas eu vou gastar aqui esse banner que chegou aqui, né? É... Chegou um banner novo aqui, é o Celebration Scoot, que é o mesmo de... a questão dos 100 mil downloads, né? Na verdade, é... 5 Step 2023 Leite Summon Scoot. Na verdade, o que eu tô mais interessado aqui é nessas 6 pedrinhas aqui de 4 estrelas. É lógico que tem uns personagens até bons. A gente tem um Sabo aí. Esse Sabo aí, velho, é um personagem que hoje em dia ele não tá no meta. É bem raro, você vê ele no meta atual, na rank alta. É um personagem bem da hora, as skills dele são boas, ele tem a questão de ficar em forma de fogo, né? Porque ele pegou a fruta do Ace. É, foi um personagem que já foi bastante usado, mas hoje em dia ele não é mais utilizado tanto no meta atual. Mas é um personagem da hora, eu acho que quem sabe jogar com ele, se tiver com uma pari boa, ele é um... Ataquante vermelho, vermelho hoje em dia se sai bem. A gente tem um Dolph aqui também. O Dolph é bom, galera. O Dolph é um personagem que se vê no meta, ele aparece com umas unidades, a galera, usando ele. É um personagem muito bom. É, já tem uma cota que ele foi lançado, mas ele é muito bom. Essa questão da segunda skill dele, que ele formou a defesa, né? E esse Parazite aqui tira um dano absurdo e é bem difícil, ele tem recuperação de HP. Ele é bem da hora, é um atacante azul, né? Compensa aí quem gosta de jogar com Dolph. Ele é um atirador, tem gente que não gosta de jogar com um atirador, né? Mas ele é um personagem bem da hora, compensa aí vocês o parem e usarem ele se vocês pegarem mais de uma vez. A gente tem o Ray aqui, né? O Ray jovem. Esse Ray jovem aqui, ele é atemporal, né? Atemporal é porque o personagem, independente da época, né? Ele foi lançado junto com o Cold Roger. Na época que ele veio, já tem mais de um ano, né? Praticamente. Ele tá aí no jogo e a galera usa bastante. Eu mesmo gosto de usar ele, porque as skills dele são muito boas. Ele é um personagem completo, né? A galera, a banda aí realmente acertou em fazer ele. A questão mesmo é que ele não tem recuperação de HP, né? Comparado aos personagens de hoje, né? Mas até mesmo ele rouba a bandeira bem rápido, né? E também ele tem o Perfect Dodger, né? O Perfect Dodger dele é insano, velho. Tira um dano absurdo. E essas duas aqui também são muito boas. Vamos ver o show drop dele. Como é que tá o show drop aqui? Ó, o show drop aqui dos três tá mil. Mil por cento tá uma possibilidade até alta, né? Não tá tão difícil assim. Tá mais alto do que os outros quatro estrelas, né? Então tá um pouco mais fácil. Então pra você pegar as quatro estrelinhas, você vai gastar os 150. É no terceiro step. Porque o terceiro step a gente, na verdade, é free, né? É onze puxada, mas a gente pega free. Não gasta nada. É, no caso aqui que eu tava até olhando essa questão aqui do banner do Sanji. O Sanji aqui é, escute, é, bolt feste o hashtag dois. Será que a gente vai ter um hashtag três? Será que vai ter algum, algum personagem ainda dos Mugiwaras? O Frank, né? Né? Mas o Frank eu acho que faltou, né? Gente, tem praticamente já todos os Mugiwaras, né? Pode ser que eles lancem aí um Frank aí, né? De Onigashima, o novo Frank. Mas sem enrolação, vamos puxar aqui pra ver o que que vem, velho. Tô com essas dimas aqui, essa aqui é a minha conta secundária, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. A gente, primeiro que a gente ganha 50 mil bouts. Ó, baú. Bandeira dourada, hein? Árvore GR14. Vamos ver o que que tem aqui. Ó, o pool dourado. Vamos ver, vamos ver. Ó, ganhei o bug. É, foi isso aí. É, o bug subiu pra 92 aí, o bug. Esse bug aí é embaçado, só serve só pra... Ahn, pare. Ele é lojinha, tá ligado? Serve só pra... E bastante cola aí. Então, vamos no segundo step aqui. Ah, tudo é, porque agora eu tenho garantido no 4-estrela, na verdade. Vamos ver, vamos ver qual o personagem aqui. Tava querendo um Rayleigh. Ó, a gente pegou. Então, Flamengo. Quem? Outro do Flamengo. Eu acho que o do Flamengo tá no 80, velho. Deve ir pro 95. Ah, essa... A menina fantasma. Pegamos 2 de um Flamengo. É, subiu pro 95. Top. Vamos pro free agora. Pro free, vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. É, pro free é difícil, né? Nossa, eu vou esquipar. É bem difícil você pegar alguma coisa no free. E esse é o quarto. Agora a gente pega as... As pedrinhas. Pô, eu queria um... É, não peguei um Rayleigh. Não peguei um Rayleigh. Vermelho. Vamos ver. Abre de 32. Se o pulpo é o dourado. É. Vamos ver se tem o Rayleigh aqui. Rayleigh jovem. Doff de novo. Acho que agora ele pulpo 100. Ah, eu queria um Rayleigh, velho. Bom, é... A gente subiu o doffo, Flamengo, no level 100, galera. Show de bola. Beleza. Pegamos nossas... Sem pedrinhas aí. E a gente subiu o nosso dom Flamengo aí, pro level 100. Como eu tô falando, esse dom Flamengo é muito bom, até mesmo pra boss battle. Ele é um personagem muito utilizado aí na boss battle. Ele e o Izu. Bom, vamos ver esse step aqui logo, velho. Vamos ver o 4-estrela que vem aqui. Tem que ser o Rayleigh, né? Tem que vir o Rayleigh, pelo menos. É, GR vermelho. Ó, veio o Rayleigh. É, só veio mais outro do Flamengo. Pegamos cola. A gente não pegou nem um sábio, velho. Meu Rayleigh aqui, ele não tava no 100. Não pegamos nem um sábio. Bom, então é isso. Pegamos muitas cópias aí do Ray, né? É, do Ray não, do Dolph. Rayleigh aqui, falta 105 aí pra subir nessa conta minha aqui. Bom, então é isso, rapaziada. Eu vou indo nessa aí. Trouxe o vídeo aí de puxando nessa... Nesse novo banner aí, né? Da... De 2023. Espero que tenham curtido. Se vale a pena ou não. Se vocês... É que na verdade esse banner aí é mais pra vocês gastarem rimas, né? Então, provavelmente agora deve estar vindo no Xtreme em novembro, que é o Zoro. E no final do ano a gente tem o novo Xtreme, que é o lançado final do ano, né? Que é o quebrado mesmo. É o Xtreme dos mais embaçados aí. Então, esse aí é pra quem quer gastar mesmo. Eu recomendo vocês não gastarem, juntar pros Xtreme. Então, valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Forte abraço. Valeu!